Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar os recebidos de maio, o vídeo tá super legal, então vem comigo! Eu recebi da Sun Hill um kit super fofo de Hello Kitty Bom, antes eu postei uma foto no meu Instagram, só que eu tinha recebido essa aqui Olha que bonitinha gente, ela tem essa roupinha rosa cheia de bolinhas e esse lacinho Ela lembra muito a Pandora e também um bichinho que vai chegar em casa, novidade Vocês tem cada ideia, gente, não é um rato, tá? Essa aqui é muito fofa E, gente, procura aqui no meu canal, eu fiz um blog na exposição da Hello Kitty Que conta a história da Hello Kitty, onde ela tá, várias coisas que tem sobre ela Vocês sabiam que existe um avião? Também tem outras coisas super legais, confere lá o vídeo E aí lá, todo mundo que tava indo lá ganhava um kit Então, eu ganhei esse kit aqui, ó, essa Hello Kitty Eu achei ela muito linda, gente Eu coloco perto da Pandora, às vezes ela deita do lado, mas ela não gosta muito Essa aqui é muito fofa Também ganhei esse copo aqui, que eu amei Gente, eu adoro esses copos Ó Muito obrigada, Sun Hill, eu amei Gente, eu adoro essas camisetas aqui Eu vou usar essa camiseta aqui pra dormir De Hello Kitty Vou colocar a Pandora junto comigo Porque a Hello Kitty é uma gata peça E essa aqui é de Halloween Muito linda E por último, o que eu vou dar pra minha mãe Que ela quer É essa caderneta Da Hello Kitty também Da... eu vou tentar abrir aqui pra vocês Gente, olha que linda essa capa Eu achei ela muito bonita E não tem linha, ó Ah, minha mãe quer pra ela Mas eu já tenho um monte Então, gente, vai lá visitar a exposição Entra aqui no meu vídeo Que tá aqui no meu canal Procura na minha lista de vídeos E vocês vão amar Eu fiz um vlog lá, ficou super legal Bom Então, agora eu vou mostrar pra vocês Esses acessórios de cabelo Super lindos que eu ganhei E essa aqui também faz parte Essa headband Você também pode colocar como uma faixa, né Entre aspas aqui Mas não fica muito legal Então aqui eu usei pra fazer umas fotos super especiais E eu amei, gente Várias flores e assim Muito lindo Bom Eu vou começar por essa tiara aqui Muito linda Que é uma coroa Cheia de pedras Da Ivani Acessórios Siqueira Desculpa, gente Da Ivani Siqueira Acessórios Eu vou deixar a vitória delas Aqui na descrição do vídeo Vocês vão amar, gente Tem cada coisa linda pra colocar no cabelo É muito lindo Eu quero tudo pra mim Bom, então Um beijo, Ivani Eu amei Bom, esse aqui eu já mostrei pra vocês Muito obrigada Gente, esse laço aqui Muito brilhante Super fashion Minha vizinha amou, gente Olha que lindo É muito lindo esse Combina com o look que eu tenho Essa tiara aqui Super chamativa Que eu amei Essa aqui foi a que a minha mãe mais gostou Gente, o que eu mais amei É a minha segunda tiara de gatinho Quer dizer, terceira que eu tenho no mar na casa da minha avó Olha que coisa mais fofa Achei muito bonitinho Gente, ficou uma graça Essa coroa que vai fazer um sucesso em algumas fotos especiais que eu fiz Gente, tem muita novidade chegando Eu tô muito ansiosa Essa aqui fica super fofa, gente E por último O que eu mais gostei Eu gostei de todos Mas O que eu tenho mais preferência Gente Essa faixa é super fashion Essa faixa Não é red band, não Olha só aqui atrás Isso fica atrás, né No cabelo Aqui atrás assim Super lindo Super fofo Super colorido E aí é uma faixa Só que eu não consigo colocar pra vocês Minha mãe tem que me ajudar É muito lindo Eu amei, gente Olha só Essas pedras Eu adoro essas pedrinhas Ficou super legal em mim Eu usei umas fotos muito especiais Que em breve vocês vão saber o que é E eu tô muito ansiosa Um beijo, Vanice Queira acessórios Eu amei Bom, gente Então agora Continuem com os próximos recebidos Agora eu virei a Batgirl Gente Eu gosto muito do Batman E também do look dele E da Batgirl Gente Olha só Eu vou explicar pra vocês A história dessa fantasia Eu fui na Abril 2016 E aí minha mãe falou Vamos passar no estande da Sul-Americana Eu só escolho fantasia de lá Pra mim as melhores Então tinha essa fantasia super linda Tinha um catálogo lá E também tinha outras fantasias Que gente Eu amei Eu quero todas pra mim Tem novidades chegando aí E aí Gente Eu falei Mãe eu quero essa Eu quero essa Ela falou assim Você tem certeza Você não quer essa aqui Essa aqui Eu falei Não gostei dessa Não tenho nenhuma fantasia Digamos masculina Então aí eu comprei essa aqui Minha mãe comprou essa aqui pra mim E eu vou mostrar os detalhes pra vocês agora E também tem uma coisa Vistando essa fantasia Eu tava pensando em fazer uma festa fantasia Bom Então eu vou começar por essa máscara Super fofa Que eu amei A produção tá dando um zoom aqui Ela é super confortável Ela é super confortável e muito macia Bom Aqui no braço Tem digamos Essas escamas né Muito lindas Eu adorei Achei Ficou super legal Bom Essa aqui no peito Tem o O Ai O morcego né Do Batman Aqui Eita Estou lá tocando Aqui Um cinto com o morcego do Batman Eu não sei porquê Mas eu só Eu amo Só que essa aqui é da Batgirl Tá gente Gente eu amei esse corte Ele é super feminino Muito legal E aqui no pé Tem essa parte aqui Que eu adorei Eu adorei E pra combinar A gente coloca um sapatinho amarelinho Preto Agora eu vou virar pra vocês verem A capa Mara Olha Essa capa Que linda Gente eu amei Eu espero que vocês tenham gostado da fantasia Então agora Continue com o recebido Gente A editora Cobogó Também me mandou Dois livros Super educativos Que eu já li E eu amei Esse aqui Meu pior O mais melhor Esse aqui é super legal E esse aqui também A geisha A geisha E o panda vermelho Eu achei essa capa super fofa E esse livro também é muito fofo Bom gente Eu ganhei A caixa 13 Do Nerd ao Cubo E o tema é Erg Buds O tema desse mês E eu ainda quero ganhar A caixa 14 Hein Bom gente Eu já assisti o filme Erg Buds aqui São algumas coisas de nerd E também do Erg Buds Mas eu amei o filme Bom Vem uma revista aqui Essa revistinha aqui Mostra aqui Como é que a gente brinca Com as coisas que vem aqui E bom Eu vou primeiro mostrar O que eu mais gostei Mesmo Eu gostei de tudo Mas eu adorei Essa camiseta Gente Olha gente Que legal Bom Vocês não devem estar entendendo Essa camiseta aqui Na verdade É um jogo Eu vou explicar pra vocês O nome do jogo é Pedra, papel, tesoura, lagarto Ou Spock Bom Esse jogo é da série de nerds Big Bang Theory E um O mais nerd de todos Que é o meu preferido Que eu amo muito É o Sheldon Bom E aí quando eles estão lá Quem vai descer pra buscar a pizza Quem vai lavar a louça hoje Eles fazem o jogo Pedra, papel, tesoura, lagarto Ou Spock E o jogo é super legal Então eles ficam competindo Pra ver quem é que vai fazer Aquela coisa E aí também tem A camiseta Que eu amei Gente É muito legal Olha gente Não vejo a hora de colocar pra usar E vou fazer um jogo Com as minhas amigas É super legal Eu amei esse aqui Muito obrigada Nerd ao Cubo Também vieram outras coisas Super legais Gente Vem essa caneca linda Também é do Erg Buds E esse aqui É do Porco Verde Esse aqui é o Leonardo Olha gente Esse aqui é o rei O rei dos porcos Eu não vou falar muito Sobre os detalhes Senão vai estragar a graça do filme Né Esse aqui eu também adorei Também veio uma bola anti-stress Do Red Dá pra você apertar bastante Pra ele destressar Gente Vocês sabiam que Red É muito bravo? Ai gente É muito legal de apertar Eu adoro bola anti-stress Gente Olha só que legal que veio Veio um cartão Do Cinemark Mania E se você for toda semana Comprar o ingresso lá Você também ganha descontos E um brinde por semana Se você comprar ingresso Um ingresso Uma semana A cada uma semana Gente Olha E de vez em quando Também tem ingresso gratuito E esse aqui é do Erg Buds E você também ganha brindes Gente Quem não ama chiclete? Bom Se você não gosta Eu gosto E recomendo você experimentar Porque acho que você vai gostar Gente Olha que delícia Veio o chiclete Do Chuck Do Amarelinha Do Rei dos Porcos E do Red O principal Uma delícia Não vejo a hora de experimentar Bom Também tem esse porta copo Que você coloca o copo em cima Para não estragar a mesa Da sua mãe ou dos seus pais Tem esse aqui que é o Bomba Esse aqui que é o Chuck Esse aqui que é o Red E esse aqui é o Rei dos Porcos O Leonardo Também veio um broche E é um jogo Olha gente Que legal É um Black, né? Play Ah, é um Play E gente Também veio esse mangá Que é super legal Que é o menino Que está procurando Os pais dele E ele sai numa jornada Para encontrar seus pais E ele entra num mundo Com um mundo E esse mundo São vários robôs, sabe? E aí vão desvendar vários mistérios É super legal É o Gibi, gente Depois eu vou ler Gente, eu adoro ler o Gibi Eu acho super fofinho Bom, muito obrigada Né, Jacobo Eu também quero ganhar o 14 Viu? É super legal Eu também adorei tudo Que veio aqui É tudo muito fofo Bom, gente Também veio essa caixa Rosa Tem um laço aqui Eu estou curiosa Para saber o que é Ah, sim Minha mãe já abriu Mas ela não me deixou abrir Então eu vou abrir junto com vocês Vamos ver o que que é Gente, que linda É da My Little Pony Que coisa mais fofa Veio um bilhete super fofo É que agora está começando Uma nova série, gente Também veio Essa revistinha da Panini Que são histórias em quadrinhos Essa aqui é a edição 1 E também veio Uma pônei Essa aqui Ela é bem articulada Gente, olha que linda essa Gente, vocês já sabiam O que é o lançamento Das histórias em quadrinhos Do My Little Pony? Essa caixa aqui É super fofa Ela tem um cenário De My Little Pony Olha, gente Aí você estica As coisas se mexem Olha esse lado Aqui embaixo também Eu achei ele super legal Dá pra eu poder brincar Bom, gente Então, muito obrigada Panini Muito obrigada My Little Pony Um beijo E muito obrigada Nerd ao Cubo E também a editora Cobogó Agora continuem Com os próximos recebidos E para finalizar os recebidos De maio Com muitos brinquedos Bom, gente Eu vou começar Por essa linda lojinha Do Shopkin Gente, eu não vou mostrar Com muito detalhe Porque todos esses meus brinquedos Que eu vou mostrar Aqui agora pra vocês Eu vou fazer o review E vou postar aqui no canal Então, eu não vou mostrar Com muito detalhe Olha só A linda lojinha Do Shopkins Deixa eu trazer assim Gente É que assim Eu nunca tive Shopkins Eu fiz um vídeo de Shopkins Só que com a minha amiga E eu nunca tive nenhum Shopkins E como minhas amigas Vão na casa delas E eu comecei a ver Várias pessoas postando Vídeos de Shopkins Eu pedi pra minha mãe E quando a gente foi na loja Tava um pouquinho barato Então ela decidiu comprar Mas ela foi comprando De pouco em pouco, né Bom Ela também comprou, gente A moda fashion Porque Essa aqui Vem com guarda-roupa E vem com vários Shopkins E é da coleção casual Não vejo a hora de abrir Tô super ansiosa Gente É novo Eu vi no lançamento da Abrin É a Shopkins São as chupes E essa aqui É a Pipacatia É muito legal, gente E eu vou revelar Eu vou fazer um pouco Vou fazer um spoiler Essa aqui, gente Ela adora ir no cinema Adora assistir filmes E quando ela sai Igual a mim, né Ela fica conversando com as amigas E quer contar pra todo mundo o filme Ela é muito linda, gente E depois eu vou querer Que a minha mãe Compre as outras Tem uma de cabelo azul Mas eu achei essa aqui Muito mais bonita Gente Olha só Que legal O que a minha mãe Compreu pra mim, gente É a Botic Fashion Também é do Shopkins E olha que máximo O que eu mais gostei É que na loja Dá pra você testar Olha Peraí Bom Eu vou fazer O review De todas essas minhas coisas Do Shopkins E também tem outra coisa Que a minha mãe ainda não comprou Que eu vou fazer E vai ser um vídeo Super exclusivo Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Bom, gente Olha só o que a minha avó Me deu Ela me deu essa moranguinho E eu dormi com ela Ela é muito Eu achei Super fofinha Eu adorei a moranguinho Eu sempre gostei Da moranguinho, gente Olha que fofa E, gente Eu vou contar uma coisa Pra vocês Aqui no canal Eu tô fazendo A semana, né De vídeos fofinhos Semana Saudades Bom, gente Nesses vídeos São vídeos que a minha mãe Achou no canal dela também E... Mas um canal, tipo Que tava por aí Perdido E uns vídeos Que tava no notebook dela E aí a minha mãe Tá postando alguns, sabe E aí eu tinha Tem uns que eu Tô brincando com as minhas bonecas E eu tinha muita boneca de pano E aí a minha avó Me deu essa aqui, gente Ela me deu essa aqui Muito lindinha Eu adorei esse moranguinho Um beijo pra você, vovó Paula Muito obrigada Tô sentindo muitas saudades Bom, gente É... Minha avó me deu essa boneca Mas eu queria fazer alguma coisa Porque eu achei ela muito fofa Só que eu não sei o que fazer Com essa boneca aqui no canal Eu não sei o que vocês querem que eu faça Porque... Eu não sei Mas eu quero fazer muito uma coisa Com ela no canal Não sei se eu posso fazer uma novelinha Um vídeo dela brincando Brincando de boneca Eu não sei Então coloquem algumas sugestões Aqui nos comentários Ai, vovó Muito obrigada Por essa bonequinha Ela é muito fofa E todos esses vídeos Que eu falei pra vocês Da semana de saudade Vídeos perdidos Eu já postei no canal Procura aqui no canal, gente Eu era tão fofa Bom Então agora eu vou mostrar Gente A minha mãe comprou O Slime Flush E eu tava pedindo muito Pra minha mãe Muito Quando eu vi na Brin Não tinha mais pra você testar Porque algumas coisas Dava pra testar Ai eu falei assim Mãe, então comprou pra mim Eu adoro geleca Essas coisas Mas minha mãe não gosta de bagunça Olha só que legal Gente Eu também vou fazer o review No canal Tem vários mãozinhos Eu decidi pegar a geleca Do zumbi E é muito legal Você aperta Eu não vou mostrar Como é que funciona Porque eu vou fazer o review Então fiquem ligadinhos no canal Gente Eu também tava na loja de brinquedos E vi o Big Bonion, gente É super legal Tem de várias cores Eu acho que tem roxo, verde Azul, vermelho E rosa também E ele é super legal, gente É uma bola Que parece uma bola gigante de chiclete E todas vão até mais ou menos 90cm Esse aqui Essa caixa é pequena Porque não vem com a bomba Não vem com a bomba de ar Só o grandão Que é esse aqui Que vem com a bomba de ar E talvez eu possa postar um vídeo Aqui no canal Brincando no parque Porque é super legal, gente E é muito macio É bem difícil de estourar, sabe Essa aqui É a verde Essa aqui É a vermelha Eu quis comprar a verde E a vermelha Porque Eram as mais bonitinhas Que tinham lá E gente Essa aqui Opa E essa aqui Que é a grande Vem com a bomba de ar E se você quiser comprar Gente Peça ajuda para os seus pais Para encher, tá bom? Bom Agora Deixa eu ver Gente A minha mãe também comprou Para poder me ajudar A me organizar mais ainda Ela comprou da menina de laço Um porta-tiaras E também laço-tiaras E gente Você pode colocar no cabide Dentro do seu guarda-roupa É porque não cabem todas as tiaras Que eu tenho Na minha penteadeira E nem todos os laços Então eu vou colocar Nesse quarto-tiaras E agora eu vou abrir Que eu estou muito ansiosa Para ver como é que ele é Olha só, gente E agora eu vou abrir Que eu estou muito ansiosa Para ver como é que é Que lindo, gente Olha que fofinha É todo branco Vou abrir Estou muito ansiosa Para ver como é que é Uau, gente Olha Eu já vim até com o cabide Que grande É muito lindo, gente Olha Olha, gente Aqui são as divisórias Tem várias E aqui Dá para você guardar Seus laços Olha, você guarda assim E aí aqui Você pode pôr as suas tiaras E aqui os seus lacinhos Eu adorei, gente Muito lindo Muito obrigada, mãe E agora eu vou poder colocar Todas as minhas tiaras aqui E organizar Eu estou super feliz E olha que lindo, gente E vocês também estão me pedindo muito Para fazer o tour pela penteadeira Tour pelo quarto novo E tour pelo meu guarda-roupa Como isso aqui também vai participar Do tour pelo guarda-roupa E quero mostrar para vocês Como é que vai ficar Em breve vai sair aqui no canal O tour pelo meu guarda-roupa E pela penteadeira E no meu quarto faltam alguns detalhes Mas chegou, gente Os meus quadros novos Lembra Se você ainda não viu Um vídeo Quando o meu quarto ainda estava ficando pronto Esse aqui, o quarto novo Eu falei que Tinha alguns quadros provisórios, né Mas chegaram os quadros Chegaram os quadros Gente, eu estou super feliz Eu só vou tirar as coisas E vou mostrar para vocês No diário de reforma Desse meu quarto novo Eu tinha mostrado para vocês Alguns dos meus quadros Que estavam aqui Só que eram quadros provisórios Porque a minha mãe queria colocar telas Porque senão Quando a gente vai filmar Como esse aqui Esse aqui é o meu cenário A decoração Quando filma Bate reflexo Então fica muito feio E não dá para vocês verem a foto Então minha mãe pediu Para fazer essas telas Preto e branco E ficou ótimo Bom, e todas essas atrizes Que estão aqui Que são três São as atrizes mais famosas Dos cinemas internacionais Bom, a primeira É a Audrey Olha que linda, gente Essa aqui, gente Ela fez um filme muito famoso Que é o filme da bonequinha de luxo Olha que linda essa foto Eu adorei A outra tela é essa aqui É da Brigitte Bardot Ela está muito linda Ela está muito linda nessa foto A outra tela É da Marilyn Eu adorei essa foto dela, gente E as outras três fotos Que eu estou caracterizando As poses dessas atrizes Se você procurar no Google Por exemplo Audrey Vai ver que lá tem várias poses Por exemplo, a Marilyn Também vai ter outras poses Todas essas atrizes Essas três que eu mostrei para vocês Essa aqui Eu estou caracterizando a Brigitte Bardot Esse quadro aqui está muito lindo, gente Eu adorei essa foto Olha só, gente Essa foto aqui foi a que eu mais gostei Estou fazendo a mesma pose que ela Essa aqui eu estou imitando Caracterizando, né? A Marilyn E é uma foto que ela tem Com esse cabelo todo cacheado Esse mesmo olhar E com uma bola de chiclete E, gente Eu adorei Tem um acabamento ótimo Olha que atrás Não estraga a sua parede E quem fez para mim Foi a Underwall Muito obrigada, Underwall Eu adorei O acabamento de vocês é excelente Olha que lindo, gente E essa última Eu estou caracterizando a Audrey Gente, eu adorei essa foto Está muito bonita E também estou caracterizada Como um bonequinho de luxo E, gente Vocês vivem perguntando Aqui nos comentários A mão de onde você comprou isso Eu quero ver qual é o site Todos os vídeos de recebidos Comprinhas Eu sempre deixo na descrição do vídeo Os links e os sites que eu comprei Então, abre aqui a descrição do vídeo Se você quiser ver Onde eu comprei alguma coisa Você pode acessar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal E também compartilhe esse vídeo Para que outras pessoas possam ver Um beijo no coração de todos vocês Tchau e até o próximo vídeo